Olá, está no ar o Jornal Panorama que traz para você as principais notícias do Parlamento Capixaba. Hoje começamos com os principais destaques da sessão ordinária realizada nesta segunda-feira. A repórter Karina Borgo acompanhou os trabalhos e traz as notícias. Durante o expediente da sessão ordinária desta segunda-feira, a primeira da semana, foram lidos 21 itens e aprovadas duas indicações ao Governo do Estado. Uma delas, de autoria da deputada Aparecida Denaday, trata da criação de bancos públicos para armazenamento e conservação de cordões umbilicais. Entre os projetos que começam a tramitar na Casa a partir da leitura em plenário, destaque para a matéria do governo que institui o Programa Estadual de Habitação de Interesse Social, intitulado Nossa Casa. Já as matérias constantes da ordem do dia foram suspensas da pauta de votação em razão do veto que encabeçava a pauta. E durante toda a sessão, o clima era de pesar pelo falecimento do filho do deputado Marcelo Coelho. Felipe Garcia Coelho, de 23 anos, foi vítima de um acidente automobilístico ocorrido no último final de semana. Após um minuto de silêncio em homenagem ao jovem, os parlamentares presentes lamentaram o fato e prestaram solidariedade ao deputado e sua família. Foram estes os destaques da sessão ordinária desta segunda-feira. Os investimentos anunciados pelo Estado na construção de dez presídios e oito novas escolas públicas foram assuntos de destaque em plenário. O deputado José Esmeraldo ressaltou a importância dos novos espaços de ensino público. As escolas são fundamentais para o crescimento intelectual de qualquer ser humano. Se nós tivermos escolas, com certeza os presídios, eles irão diminuir. Por enquanto, dentro da proporcionalidade que eu li ali, são dez presídios e oito escolas. Eu gostaria que fosse um presídio e cem escolas, mas já está de bom tamanho. Espero que essas escolas sejam construídas dentro das normas técnicas, com certeza serão. E os presídios, que lamentavelmente estão crescendo a cada dia, que também venham a diminuir a partir do momento que as pessoas têm uma formação intelectual. A formação intelectual é fundamental, até mesmo para evitar qualquer tipo de delito. Então, escola é tudo na vida e saúde também. Ainda sobre educação repercutiu em plenário lei que reserva vagas nas universidades federais. O projeto contempla estudantes da rede pública e etnias específicas. Os deputados destacaram a importância da legislação federal, que aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff para começar a valer. Acredito que todo cidadão brasileiro está torcendo para que nós possamos ter essa oportunidade aos nossos brasileiros que tiveram a sua formação do ensino fundamental, do ensino médio, na formação pública. Até porque a competitividade, ela não é igual. E um projeto desse, uma lei dessa, sancionada pela nossa presidente Dilma, será fazer justiça para a sociedade, dando oportunidade e igualdade a todos para ter, lançar mão do ensino superior público. Então, nós estamos aqui, enquanto presidente da Comissão de Educação, felizes. Nossa comissão que sempre defendeu aqui que pudéssemos dar oportunidade aos nossos capixabas. E essa oportunidade será dada por uma regra sancionada pela presidente Dilma, mas que foi muito debatida, amplamente debatida no Congresso Nacional. E tendo aí a oportunidade, já nos próximos anos, fazer com que todo o nosso país, nas suas universidades federais, possam dar oportunidade a quem teve uma formação de ensino público. Eu avalio como altamente positivo para a realidade brasileira. O Brasil tem um débito imenso para com a população de baixa renda, para com os negros, os indígenas, quilombolas, porque há uma desigualdade social imensa e um funil maior ainda em relação ao acesso à universidade. Então, a reserva de vagas, o sistema de cotas que garante 25% para os que vêm da escola pública e 25% para as cotas raciais. É muito importante porque vai elevar o nível de acesso ao ensino superior para a grande maioria da população que até o momento não tem esse acesso. É uma minoria que tem acesso, é quem tem dinheiro para pagar cursinho, pré-vestibular, é quem tem dinheiro para pagar escolas particulares de ensino médio. Claro que não é apenas essa medida que vai solucionar esse funil, essa pirâmide de acesso ao ensino superior. Tem que haver uma melhoria no atendimento ao ensino médio e, na base do ensino fundamental, melhorar a qualidade. Mas o sistema de cotas eu considero fundamental e muito positivo. O presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputado Dr. Hércules, comentou a decisão judicial que obriga o Estado a construir, na Grande Vitória, no prazo de dois anos, um hospital para tratamento de dependentes químicos. Hoje nós estamos vendo que a epidemia de doenças, a dependência química e a violência, que são oriundas também do uso de droga, é importante que o Estado tome essa política com bastante afinco e faça com que nós possamos ter leitos para tratar de pessoas dependentes químicos. Mesmo porque está, hoje nós vemos as estatísticas, e no próprio noticiário da TV, da grande TV hoje, 60 ou 70% das violências, dos homicídios hoje, eles são oriundos do uso de droga. O deputado Genivaldo Lievori é autor de uma indicação ao governo para padronizar as alíquotas de ICMS sobre a energia elétrica em todo o Estado. A intenção do parlamentar é garantir tarifas igualitárias e mais justas para a população de todas as regiões do Espírito Santo, independente de qual seja a prestadora de serviço. O governo federal discute a redução do preço da energia elétrica no Brasil. O governo, nos próximos dias, deve anunciar a retirada de desencargos setoriais que encarecem muita energia no nosso país. Mas aqui no Espírito Santo nós temos, além disso, uma diferença no preço da energia no próprio Estado. Onde é a EDP Excelsa e onde é a empresa de luz e Força Santa Maria, temos preço diferenciado. Eu fiz a indicação ao governo do Estado para equiparar esses preços, principalmente para beneficiar os consumidores, mas também beneficiar o setor da indústria, porque a energia influencia muito no custo da produção e isso gera uma concorrência desleal. Uma mesma indústria no município, o outro do lado tem um custo menor e afugenta quem quer investir naquelas cidades da empresa de luz e Força Santa Maria. Portanto, essa é uma discussão que nós estamos realizando na Comissão de Cidadania, para que os consumidores sejam tratados de forma igualitária. E quem pode fazer isso é o governo do Estado, como, por exemplo, nós solicitamos a redução no preço do ICMS, que onere a energia em 33% a mais, é um imposto embutido, para que através do ICMS nós possamos equalizar e ter no Espírito Santo uma política tarifária que dê condição, principalmente dos municípios da região da empresa Luz Santa Maria, que é a região noroeste, que não tem petróleo, não tem gás e que tem poucos investimentos naquela região. Se nós queremos um Estado que se desenvolva de forma igualitária, precisamos corrigir a distorção no preço da energia elétrica. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!